Bom dia, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou a Solange de Carvalho, do canal De Manhã Bem Cedo. Eu preparei esse vídeo pra vocês com muito carinho, porque é o tipo de exercício que dá pra você fazer em casa, e você deve fazer. Eu vou dar pra vocês exercícios de alongamento e pilates, que é muito importante pra tirar sua ansiedade, pra alongar, esticar as fibras musculares, compensar o trabalho que foi feito durante a semana, ou durante uma etapa de exercício físico. Isso vai te fazer sentir muito melhor. Vamos lá? Pés unidos, contrai o abdômen, estica, ó. E começa aqui, ó. Meia ponta e desce, ó. Ó o pé. Enche o peito de ar. Flexiona bem a mão. Estica o braço. Afastou. Inspira. Crujou. Estica o máximo que você puder. Isso. Despreguiça. Agora aqui do lado. Do outro. Isso. Enche o peito de ar. Respira. É muito importante você fazer a respiração durante a execução do alongamento. Alonga o braço. Flexiona a mão e empurra ela pra trás. E ao mesmo tempo, coloca o pé lá atrás, ó. O pé direito. Alonga aqui o braço. Ó. E alonga a perna direita lá atrás. Posterior da perna direita. Tipou um pouquinho aí. Até liberar a musculatura. Deixar ela estender. Respira. Solta o ar. Quando solta o ar, faça essa contração, tá? Respira. Respira. Mesma coisa, ó. Flexiona a mão. E estende a perna de trás. Se você estiver fazendo uma hora de aeróbico por dia, esse exercício vai ser uma benção. Que vai esticar tudo que você trabalhou. Desce tudo. O outro lado. Desce tudo. Alonga bem. Agora. Desceu. E puxou. Isso. Alonga aí. O outro lado. Desceu. Alonga aí. Muito bem. Enche o peito de ar. Soltou. Agora. Afasta bem a perna. Ficou. Coloca a mão aqui, ó. E alonga a parte interna da coxa, ó. Empurra o quadril pra lá. Você vai sentir aqui, ó. Um ardorzinho. Uma ardência muscular. O outro lado. Você que está aí em casa. Inscreva no meu canal. Dê um like se você está gostando. Compartilhe com seus amigos. Vira pra cima. Isso. Estique. 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 Alonga. 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 Estique o braço como se você fosse pegar alguma coisa lá em cima, ó. Enche o peito de ar. Vira os pés pra frente. E desce. Solta. Vai até onde você conseguir. Se conseguir chegar até lá, fica. Vai um pouco pra esquerda. Vai um pouco pra direita. Vai um pouco pra esquerda. Vai um pouco pra direita. Lá atrás. Muito bem. Sentou. Muito bem. Sentou. Alonga a glúteo, ó. Abraça a sua perna. Fica aí um pouco. Não esqueça de deixar o bumbum no chão, tá? Se você tiver dificuldade em cruzar a perna e abraçar, você vai até onde dá a perna, tá? A outra. Ó. Se der aqui, faz aqui. Se conseguir, cruza mesmo, tá? Aí. As quartas vão ficar aqui, ó. Se você conseguir. Se não der, vai até onde conseguir. Muito bem. Próximo. Essa flexionada. Desceu. Voltou. Desceu. Voltou. Desceu. A outra. Flexiona essa. Mesma coisa. Volta. Desce. Volta. Desce. Mais uma vez. Voltou. Uniu. Pé com pé. Segurou. Com o cotovelo, você empurra a sua perna, o seu joelho pra baixo. Quando você faz alongamento, você amplia a mobilidade da sua articulação. Muito bem. Agora aqui. Mãos no chão. Desce. Pouquinho. Desce. Volta. Desce. Volta. Desce. Volta. Em cima da direita, desce o seu tronco. Volta. Em cima da esquerda. Desce o que der. No meio. Desce. Flexiona. Lá na frente. Sobe. Afasta e abre. Abre. Afasta. De novo. Sobe. E vai descendo lá embaixo, esticando, ó. E sobe. Esticando também. Afastou. Flexiona. E estende. De novo. Vai até lá. Volta. Costa reta. O que você conseguir. Volta. Vai até na frente. Volta. Agora. Vai até lá. Puxou. Alonga. Virou. Volta. Passou. Vai até lá. Alonga o que der. Virou. Volta. Respira. Empurra. Fechou. Desceu. Enche o peito de ar. Solta. Flexiona a perna direita. Vira o joelho direito para o chão. Mão esquerda aqui do lado. Joelho esquerdo virado para o céu. Isso. Voltou. A outra. Flexiona. Mão direita aqui do lado. Contrário a perna. Virou. Joelho perto do chão. Voltou. Puxa os dois. Você está compensando a coluna. Se tiver com dor nas costas, vai melhorar. Fica um pouco aí. Abre os dois joelhos. Empurra para o chão o joelho com as mãos. Fechou. Agora só a direita. Segurou. Estica o que der. Vai até onde você conseguir. Se não conseguir pegar aqui, pega aqui. Pega aqui. O importante é você esticar. Você alongar. Agora flexiona o pé, ó. E estende. Puxa. Ele contra você. Voltou. A outra. Flexiona. Mesma coisa. Entendeu. E flexiona o pé. Voltou. Isso. As duas. Afasta o que você puder. Fica aí um pouco. Conta até 10. Empurra as pernas para baixo. Fechou. Isso. Agora empurra o joelho para trás. E volta. De novo. Empurra o joelho para trás. E volta. Mais uma vez. Empurra. E flexiona os pés. Estica toda essa parte. E segura aonde você conseguir. Tá? E puxa as suas pernas. Contra o seu corpo. E empurra o joelho para trás. Fica aí. Vai alongar até aqui o ilíaco, ó. Afasta. O que der. Fechou. Respirou. Agora, estende o direito. Braços estendidos no chão. Flexiona a esquerda. Vira. Ombro esquerdo no chão. Ombro esquerdo no chão. Ombro direito no chão. Joelho esquerdo. Toca o outro lado. Ombro esquerdo no chão. Fica aí. Voltou. Respira. Solta o ar. Trocou. Tende a direita. Joelho esquerdo flexionado. E vira o outro lado. Ombro esquerdo. Ombro no chão. Muito bem. Voltou. Lateral. Segura o pé esquerdo. E puxa. E puxa pra trás, ó. Ao mesmo tempo, estenda o direito. E puxa bem o pé pra trás. Ficou aí. Agora, mudou a pegada de mão. Segurou o seu pé, ó. Puxa. Isso. E devagar, você vai estender até onde você conseguir. Ah, eu não consigo muito. Não tem problema. Vá até onde você conseguir. Ficou. Alonga. Deixa a sua musculatura liberar as tensões. Deixa cada fibra muscular se esticar, alongar, aumentar de tamanho. E volta. Mais uma vez. Alonga. 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 A outra perna, o outro lado. Desceu. Isso. Segurou. O pé lá atrás. Estende a perna de baixo. E puxa o joelho pra trás. Deixa alongar a coxa. Você vai sentir seu quadríceps esticando. Se você corre, se você caminha, se você fez força na musculatura da perna, Agora vai compensar o esforço que você fez com alongamento. Muito bem. É o contrário. Pegou por dentro. Estica até onde você conseguir. Ah, eu não consigo muito. Eu consigo até aqui. Tá ótimo. Alonga. Estica mesmo. Se você conseguir dar essa mobilidade no pé, você vai alongar de várias formas. Você vai mudar o grupo muscular. Aqui você alonga um, com flex. Aqui você alonga outro grupo muscular. Tá? Voltou. Solta lá. Repete o movimento. Lá. Flats. Estica. Flats. Estica. Voltou. Respirou. Puxou. Muito bem. Estendeu. Virou. Barriga pra baixo. Devagar, você afasta. Afasta bem as pernas. Faz isso aqui com o pé. Une a ponta do pé. E empurra o joelho e o pé pra baixo. Sobe o tronco, apoia no cotovelo. Isso. Empurra o quadril pra baixo. O quadril pra baixo. Voltou. Voltou. Afasta. 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 Anda com o pé. Estica as pernas. Estica. Fica aí. Sobe. Empurra o quadril pra baixo. E fecha devagar. Isso. Agora. Flexiona. Segura esse pé. Fica aí. Empurra o calcanhar contra o bumbum. Segura o outro. Fica. Pé com pé. Agora. Empurra o quadril. E sobe. Tira o peito do chão. Voltou. Repete. Alonga. Tira o tórax do chão. Voltou. Mais um. Tirou. Voltou. Voltou. E... Relaxou. Volta devagar. Respira. Solta lá. Segurou a cabeça. Alongou. Contra o abdômen. A outra. Alongou. Virou tudo pra direita. Costa reta. Tudo pra esquerda. Costa reta. Vira. Agora, é importante que depois que você vire, olha pro chão. Voltou. Virou. Olha pro chão. Voltou. Voltou. Virou. Olha pro chão. Voltou. Virou. Olha pro chão. Voltou. Olha pra frente. Subiu. Empurra a cabeça pra baixo. Enche o peito de ar. Olhou pra cima. Segura a mão lá atrás. Empurra o tórax pra frente. Puxa a mão lá atrás. Voltou. Respira. Solta o ar. Muito bem. Você compensou o seu corpo todo. Você trabalhou esticando, alongando a musculatura de todo o seu corpo. Com certeza, se você estava com dor em algum grupo muscular, o alongamento vai melhorar demais. E se você não está, é bom pra que você não fique. O alongamento é uma qualidade física que você precisa trabalhar. Por isso, eu fiz esse vídeo com muito carinho pra você. Se você gostou, se você sabe de alguém que precisa, compartilhe esse vídeo. Dá um like e se inscreva no meu canal porque tem muito mais. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.